É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssima e que coisa boa a gente ter uma profissional como a Karen, não é? Karen, pra nos tirar todas as dúvidas. A Matéria Pura abriu uma caixinha de perguntas e resolveu trazer algumas questões mais relevantes pra nós vermos aqui no programa e que com certeza deve ser a dúvida do público em geral, até a gente trouxe a cola exatamente como as pessoas perguntaram. E eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? Karen, vamos aproveitar aqui, gente, e abrir um espaço de perguntas pra Matéria Pura. Se você tem a sua dúvida, nos manda através do WhatsApp do programa ou então do nosso Instagram que a gente repassa pra Matéria Pura e respondemos aqui no programa. Que programa bem tranquilo. Então, agora eu vou pegar a minha cola, botar o meu óculos, a gente não é nada sem óculos. Karen, assim ó, tenho as unhas fracas, como é que eu posso fazer pra melhorá-las? Bom, primeira coisa, unha fraca. Unha fraca normalmente é por falta de vitamina. Então, a gente tem que repor vitamina. Ah, e dá aquele branquinho também na unha, né? Também naquilo lá é falta de vitamina A. Horário de tomar as vitaminas, tá? Que é outra questão. Ah, tem horário, tem horário. Se ela for hidrossolúvel, hidrossolúvel é compatível com água. Então, as vitaminas B, essas vitaminas que são hidrossolúveis, elas podem ser tomadas a qualquer horário do dia. Já, as lipossolúveis, a vitamina D, que todo mundo tá repondo, a vitamina A, a vitamina E, elas devem ser consumidas junto com o alimento. Porque elas são lipossolúveis, elas precisam da gordura do alimento pra que nosso organismo absorva. Então, a reposição de vitamina. Mas também, né, Carmen, não consigo tomar cápsula, não me adequo, esqueço. Mas peraí, tem a solução. Tem, não, a solução tá na alimentação, cara. A gente pode ingerir as coisas que a gente precisa pra que essa unha fique forte. O que a gente precisa? De proteína. Onde tem proteína? Na carne, no ovo. A gente precisa de biotina. Todo mundo tá enlouquecido hoje em dia. Ah, preciso repor biotina. O abacate é riquíssimo em biotina. Então, comer abacate. A gente precisa repor ferro quando a unha tá escamando, ela tá mais fraca. E o ferro, nada mais vem do que a couve. Então, não necessariamente a gente precisa consumir a cápsula. A gente pode repor na comida e tomando isso três vezes por semana, botando esses ingredientes três vezes por semana, também ajuda a melhorar a unha, cara. Bom, segunda perguntinha que nós temos aqui. Existe algum tratamento natural pra DTDH? O transtorno deste hiperatividade de atenção tem. Você nem sabe. A gente tava lendo esses dias, eu e a Sonia, e tem estudos novos mostrando que tem uma substância chamada crocos ativos. Crocos ativos, ele é uma substância tirada de um fio que vem dentro de uma lagarta, lá na Ásia, tá? E ele melhora muito a ansiedade, a compulsão. E tem um estudo mostrando desse crocos ativos, que é uma coisa mais natural. A gente chama de um fitoterápico. Em comparação com a retalina, que todo mundo usa. Sim. E o efeito foi exatamente o mesmo. Que bárbaro, né? Óbvio, tem que falar com o médico, não se tira a retalina de ninguém sem, né? Mas dá pra começar a tentar trocar um pelo outro. Pelos defeitos colaterais, que são bem menores, né? E avaliar certinho. Ó, outra perguntinha, Karen. Tenho compulsão por doce. Essa sou eu. O que que eu posso fazer? Essa é uma grande maioria. E é a primeira pergunta. Olha, Karen, compulsão por doce. Por que que a gente tem a compulsão por doce? Por vários motivos, tá? Entre eles, o doce nos dá uma energia no corpo muito rápida. Então, às vezes o corpo nos pede. Preciso de energia rápida. Claro, eu dormi mal. Às vezes eu preciso dessa energia, findo mais rápido. Ou eu tenho resistência à insulínica. Ou eu tenho pré-diabete ou diabetes. Ou a síndrome metabólica. Tudo isso faz com que o nosso organismo queira uma energia rápida. Quem tem compulsão por doce, pode usar de vários artifícios. Ah, aquela pessoa que tem compulsão por doce, mas vive cansada. Vive, assim, ela se compensa com o doce. A gente pode usar uma rhodiola, rosa, um ashwagandha. A pessoa que tem compulsão por doce, daquele abre e fecha de geladeira, de querer comer um doce. A gente tem o picolinato de cromo, o morosil. Então, a gente consegue agir por vários meios. Só tem que descobrir de onde vem essa compulsão e que tipo de compulsão é realmente. E a gente tem toda essa orientação com a matéria pura, não é? É aqui, onde nós somos atendidos só por farmacêuticos. Você encontra duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Carmo de Barbosa, que é onde você vai encontrar a Karen. E outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo. Mas se você não puder ir até a matéria pura, porque não adianta, gente. Não adianta querer escolher a farmácia de manipulação mais próxima. Tem que escolher a melhor. Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente conversa por áudio. É uma terapia para eles, então vamos. A gente vai aonde a pessoa precisar.